O que é que você tá me esperando aí? Esperando pra gente instalar os upgrades na motoca. Toma a câmera. Hoje o vídeo é seu, pode pegar aqui, ó. Sobre o que é que você vai falar no vídeo hoje, amor? Então, eu trouxe alguns materiais, né? Você, seu apoio, fala. Trouxe alguns materiais. Isso, porque aquela motoca velha ali, tá embaixo da lona. Vocês viram que ela tá sem escapamento, o óleo tava bom, mas ela tá queimando óleo, então, eu não tô confiando naquele óleo que tá. Eu vou colocar um óleo novo, vou substituir o velho. E eu trouxe alguns materiais aqui pra gente poder fazer um upgrade na moto velha. E o que mais a gente vai fazer nesse vídeo, amor? A gente vai ter que limpar uma área lá em cima, que é a área do galpão, né? Que vai ser a nossa primeira residência e futuramente a oficina. Exatamente. A gente tem que limpar lá em cima. Semana que vem a gente provavelmente vai estar aqui com o engenheiro pra conversar sobre o início da construção do galpão. Vamos fazer pelo menos a fundação, a gente deve construir por etapas, por questões financeiras. A gente não deve conseguir assumir essa obra toda de uma vez. Então, provavelmente vai ser por etapas. Mas o foco do vídeo de hoje é esse rapaz aqui, ó. Então, bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. E o dia tá chuvoso por aqui, tá garoando um pouco, mas é o que tem pra hoje. Então, eu vou mostrar aqui o que eu comprei pra gente poder instalar nessa moto logo. Tem cheiro bom esse negócio. Isso é o escapamento. Mas ele tem cheiro bom. Ah, é o sabão em pó. Eu trouxe um pacote de sabão em pó junto aí dentro dessa sacola. Mas eu já guardei lá atrás, lá no sabão em pó. Eu tirei porque não faz parte da moto, não. Guarnição e escapamento. Isso. Acho que é de carbono essa guarnição aí. É pra fazer a união entre o ferro do escapamento que tá na moto e desse ferro aqui, desse escapamento aqui. Ó, legal. A gente tem como falar os valores de quanto cada coisa custou aqui, hein. O que é isso? É uma escova pra lavar, passar óleo na corrente. Ela chegou nesse nível passando óleo na corrente ou foi escovando os dentes? Foi escovando os dentes. Tô brincando. Isso aí tá suja porque eu limpei alguma coisa com ela. Já era... Ela tá com cheiro de óleo já. Já tá com sujo de óleo. Tá com cheiro de sabão em pó. Vai ter registro na moto também? Isso aqui é pra colocar na caixa lá em cima. Lembra que ficou faltando a saída, um registrinho lá? Ah, é verdade. Eu tinha lá em casa. Ó. Sobrando lá. Trazer a moto aqui pra baixo. Parou de chover, né? Mas vai voltar, é melhor levar ela ali pra baixo, né? Levar pra nossa varanda coberta porque tá parando e voltando a chover toda hora. Então, essa moto ela ficou com óleo muito tempo parado. Eu não sei se esse óleo tava velho, mas ele aparentava tá bom ainda. Aí eu comprei um óleo 20W50. Essa moto utiliza 1 litro e 100ml de óleo. E eu comprei apenas 1 litro. Porque eu comprei um outro produto também. Esse produto chamado Militec, esse produto Militec, ele é polêmico. Por quê? Ele promete quase um milagre. Ele é um condicionador de metais. Eu comprei esse de 40ml, que ele é pra ser utilizado em 1 litro de óleo, né? Ele é pra um motor de motocicleta, no caso. Essa motocicleta, ela tá fumando, ela tá queimando muito óleo. E esse produto, ele promete reduzir a emissão de poluentes. E ele promete aumentar a durabilidade dos metais. Ele cria uma película, uma proteção entre os metais. E mesmo que sua moto fique sem óleo, ou se o seu óleo fique muito velho, esse produto, ele garante, segundo o fabricante, né? Ele impede o atrito entre os metais. O nome dele é condicionador de metais. Dizem que ele reduz um pouco a queima de óleo do motor. Quando o seu motor tá com alguma folga, ele não tira a folga entre as peças. Mas ele cria uma película que eu acredito que talvez impeça um pouco de queimar o óleo, né? Então, talvez reduza um pouco a fumaça, a queima de óleo. Mas a minha intenção realmente é, como essa moto tá queimando óleo, pode ser que eu fique sem óleo nessa moto. Ou que o óleo fique baixo, e o motor já tá bem velho, cansado. E eu vou utilizar esse Militec exatamente pra proteger o motor. O fabricante fala que você pode fazer quatro trocas de óleo, que esse produto ainda continua agindo no motor. Você coloca ele na primeira troca, e depois você faz mais quatro trocas de óleo, sem adicionar esse produto. Só que o seu metal, o metal do motor, ainda continua com resíduos desse produto, e continua sendo protegido. Dizem que fica até 20 mil quilômetros protegendo o seu motor. Então, eu vou fazer um teste, né? Não conheço. Ele é polêmico com relação ao uso em motos, principalmente. Porque algumas pessoas falam que a embreagem da moto não pode receber esse produto. Só que esse produto, ele é feito também pra ser utilizado em motocicletas. E fala aqui que é pra ser utilizado em qualquer motocicleta, de qualquer cilindrada. E o fabricante não ia se submeter a fazer uma promessa mentirosa, e aí receber um monte de processo se você utilizar esse produto na sua motocicleta, e ele der algum problema na sua embreagem. E eu acredito que não vai dar problema. É só fazer do jeito correto. Adiciona esse produto junto com o óleo. Deixa a motocicleta funcionando de 10 a 15 minutos, sem acionar a embreagem, pra ela aquecer e espalhar esse produto bem no óleo e no motor todo. E aí depois você pode utilizar a motocicleta numa boa. Ele promete também reduzir a vibração da motocicleta, que vibra muito. Ele promete reduzir. Esse cara é milagroso. É um milagre da natureza esse cara aqui, viu? Por isso que eu falo que é polêmico, porque tem muita gente que não acredita em tudo que ele promete. Eu vou fazer o teste. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o bujãozinho de óleo ali, e trocar o óleo da moto e adicionar o Militec. Nossa, deixa eu ver aqui mesmo. Meio ruimzinho. Ela é boa. Ela é boa, mas ela não tem uma pega aqui. Conseguiu? Uhum. Vai precisar tombar a moto um pouco pra cá. Uhum, depois eu tomo. A sua anelinha agora ia bem, né? Eu vou pegar. Ah, amor, como é que tá? Aí aqui dentro eu tenho um filtrozinho, um filtro que tá bem sujo, por sinal. Nossa, nossa, é amor. Eu vou dar uma limpeza nele, vou lavar com um pouquinho de querosene. Até que não tem muita fuligem de motor não, mas um pouquinho tinha. Isso é ruim. Significa que o motor tá soltando pedacinhos. São pedacinhos do motor que vai quebrando. E aí? E aí é normal acontecer um pouquinho de fuligem, assim, de motor. Mas não é bom, né? Nossa, a captação de água da chuva tá esbordando, olha. Encheu. Que benção, né? Faltou sol pro sistema solar, mas em compensação um supriu o outro, né? Verdade. Um compensa o outro. Olha como a água raiz é bom pra limpar motor. Passei, assim, a água raiz, um pouquinho da escovinha, ó. Ficou brilhando. Aqui agora é só colocar o filtro. Eu vou tirar esse óleo. E olha, tem um litro de óleo aqui, ó. Bom, hein? Tá vendo? Já vai pros eucaliptos esse, né? Não, esse óleo tá bom, dá pra usar na moto de novo. Ai, amor. Não. Tá bom. Só botar esse aqui, lá no fundo. De jeito certo, né? Não virado. A molinha. De bujão. Dá dó de limpar a mão nessa flanelinha nova. Comprei ela só pra você usar. Quero ver ela preta, cheia de óleo. Não vai demorar não, tá? Pronto. Agora é só colocar o óleo. Bom funil aqui, ó, mas... Uai, por que você não paga o funil? Porque não cabe aqui. Essa moto, ela utiliza um litro e cem ml. Eu tô colocando um litro só. Mas eu vou colocar um litro de óleo e mais quarenta ml do Militech. Então, vai faltar sessenta ml só. Tem problema não. Depois eu compro outro litro desse e deixo aqui pra ir completando. Como eu não sei que tipo de óleo foi utilizado nessa moto antes, eu preciso trocar esse óleo e não rodar na quilometragem limite dele agora. Eu preciso fazer uma troca antecipada. Esse óleo que eu tô colocando agora, ele é mineral. Se essa moto utilizou um semissintético antes, o mineral e o semissintético não se entendem muito bem. Então, sempre fica um restinho de óleo antigo nessa moto. Essa mistura não vai fazer muito bem pro motor, né? Os mecânicos recomendam, sempre que você trocar o tipo de óleo, de um mineral pra um sintético ou semissintético, que você antecipe a troca. E como eu não sabia o óleo que tinha antes, eu vou antecipar essa troca. Eu vou rodar um pouco menos. Com certeza essa moto vai rodar pouco. O óleo vai vencer pelo tempo e não pela quilometragem, né? Porque a gente não anda com ela. Por isso que eu não vou completar com aquele óleo antigo aqui. Porque eu não sei que tipo de óleo é. Se ele é mineral ou se ele é sintético. Provavelmente é mineral. Porque provavelmente é um óleo mais barato do jeito, do estado que essa moto tá. O cara não ia gastar um óleo caro nela, né? Mas mesmo assim, eu vou deixar faltando. Vou olhar agora como tá o nível. Vou colocar o Militec. E vou deixar essa moto funcionando aqui uns 10 minutinhos pra ele fazer a mistura. E aí a gente vai ver se essa moto vai reduzir um pouco a queima de óleo. Tentar aumentar um pouco a durabilidade do motor, né? O nível tá bom. Um pouco abaixo do máximo. E eu vou colocar o Militec agora. Esse produto aqui, ele é bem líquido, ó. Tá no máximo. Agora deu. Bom, o escapamento que eu trouxe, a gente tem um problema. Ele é bem mais grosso do que esse escapamento aqui. A bucha, ela é muito maior do que a boca desse escapamento, olha. Eu não sei o que eu arrumo aqui. Adaptar, talvez. Isso aí era pra estar encaixando nesse... Nossa, amor. Tá muito longe. Eu não sei o que aconteceu. Então provavelmente essa peça aqui não é dessa moto. Esse silencioso aqui, eu fui na loja de moto. Aí eu perguntei, você tem um escapamento aí pra... NX200, que é essa moto aí. Aí o vendedor falou... Pai, deixa eu olhar aqui. Ele olhou e falou... Tem um. Aí eu... Qual o preço? R$290. Só que esse escapamento aqui, eu não achei por esse preço nem na internet. Eu achei por R$600. Eu achei alguns modelos esportivos, que são mais barulhentos, né? Pelo preço de R$300, R$300 e pouco. E esse aqui tá por R$290 na loja lá, pra comprar na hora. Aí eu falei, não, separe ele pra mim então. E aí eu fui pegando outras coisas, outras peças. Aí chegou um cara do lado e falou... Rapaz, eu vi que você... Falou que só tinha um, né? Escapamento pra NX200 aí. Aí ele é... Eu vi o preço, cara. Você não tem mais nenhum aí não? Porque, pô, por esse preço aí eu não vou achar em lugar nenhum, cara. Aí ele falou... É, realmente não tem... Era o último mesmo. Aí eu virei pro cara e falei... Eu tenho um pra vender. Você quer comprar? O cara falou, não, não. O preço que você vai pedir, eu não quero pagar, não. Eu comprei, só que ele tá bem diferente o diâmetro aqui do furo. Eu não sei o que eu vou arrumar. Vou ter que comprar uma outra busta. Não sei se eu mexo nele já. Aqui, ó, o nome. Escapamento XR200, NX200. Vamos ver o que eu arrumo aqui. Vou enfiar um monte de lata ali. Meu Deus. Já vem até a... Abraçadeira aqui. Tem que arrumar uma buchinha e botar ali. Eu vou medir qual a distância que tá ali e qual é a... Qual a bitola desse e a bitola daquele. E vou ver se eu consigo uma bucha pra encaixar ali. Vou no torneiro mesmo e peço pra ele fazer uma buchinha. Já comprei o escapamento mesmo, não vou devolver, não vou trocar, não vou devolver. Poxa, não vai dar pra resolver hoje? Vai, eu vou colocar de hoje. Eu só preciso colocar aqui. Isso aqui encaixa aqui? Uhum. Um parafuso aqui na minha mão. Ah, tá. Se tivesse umas latinhas de cerveja aí, eu ia entubar de metalzinho ali. Igual eu tapei o furaco, ó. O buraco aqui, ó. Com um pedacinho de latinha de alumínio. Deixa eu ver se tem alguma lata aqui. Aqui ainda tem o restinho. Se der certo, depois você vai substituir? Acho que não. Você sabe que na nossa casa, esse tipo de coisa não vai poder acontecer, né? Por isso você vai ter seu galpão, sua oficina. Uhum. Eu acho que vai dar, hein? Se você cortar umas 10 camadas disso aí, cuidado no cortar mão. Coitado do meu canivetinho novo, né? Canivete que é pra sofrer mesmo. Não gostei muito dele, é muito grande. Ixi. Vou ter que cortar uns 10 pedaços. Vai cortar todos de uma vez? Uhum. Pera aí, então, ó. Opa! Vamos, ué? Beleza? Jó. Rapaz, tá trabalhando aqui do lado. Você acha que vai dar certo? Hum, tenho minhas dúvidas. Que vai ficar encaixado, vai encaixar. Só que vai fazer barulho por ali. Mas depois eu arrumo uma bucha e resolvo. Só coloquei pra não ficar aberta, né? E essa buchinha aqui eu não vou encaixar, não. Vou levar ela pra um torneiro, fazer uma bucha que encaixa justinho dentro dela e fora desse escapamento. Depois eu vou medir certinho o tamanho daqui. Inclusive, eu vou medir logo. 27 milímetros. 27 milímetros. A parte interna da bucha tem que ser 27 milímetros. E a parte externa da bucha tem que ser 35. Eu vou pegar. O espirulhante vai queimar tudo, mas é só pra travar aqui e não ficar saindo na hora que eu for encaixar ali. Parece bom, hein? Ah, sério? Aí. Foi. E aí agora é a abraçadeira. O parafuso não fica alinhado. Esse parafuso aqui é de quê? É de outra coisa. Esse parafuso era pra ser daqui. Põe, põe, põe. Aqui tá pegando no escapamento. Ou essa moto tá errada, ou esse escapamento tá muito errado. Eu tô achando que esse tubo aqui não é dessa moto. Esse tubo aqui deve ser de uma bróis, alguma coisa assim. Eu vou me informar certinho, vou comprar essa saída aqui. E aí a gente coloca no lugar certo. Porque aqui eu acho que não tá pegando no pneu. Olha por trás ali. É, eu não sei qual é o certo, mas fica tipo dois dedos assim. Então é isso aí, tá bom. Eu vou deixar esse escapamento aqui. Vou instalar ele. E depois eu vou ter que comprar outro tubo desse. É, já prende esse parafuso aqui logo antes de botar a abraçadeira. Eu não tenho ele, eu vou ter que dar um jeito aí. Se tivesse uma peça para afastar, né? Aquele lugar ali de cima. Aqui ela tem que colocar uma buchinha. Talvez... Pera aí. Enquanto o Jack não consegue comprar a bucha, ele vai dar uma olhada aqui na nossa baguncinha. Qual o cano fininho que a gente tem para assumir a função de bucha. E tem alguns ali, estão vendo? Achou algum? Uhum. Vocês sabem que o Jack é gaúcho, né? A ameixinha ou nespera que ele ama. Tá super bonita. Essa folha aqui de cima é nova. Espero que dê frutos logo. Vai ser a alegria dele ter essa planta aqui. A gente tem duas mudas dela, tá bem. E a Grumichama tá aqui também, ó. Que a gente ganhou de presente, né? Da inscrita. Parece bom. Mas eu não tinha imaginado botar isso com arame. Eu vou ligar ela e deixar os 15 minutos funcionando para já ir misturando o Militec no óleo, né? Sem acionar a embreagem da moto, tá? É bom desengrenar. Melhorou um pouquinho o barulho, né? Ó. Comprei também o cabo do afogador que o de lá tá agarrado. Eu vou trocar. Esse aqui é paralelo, né? Que lá é original, mas... É o que tem. Não acha peça original para essa moto é difícil. Pelo menos não tem tanto barulho mais. Aí a gente consegue conversar perto. Mas a fumaça continua. Ai, morreu. Pro menos não. Já dá pra ligar. Já deu uns 15 minutos, né? Já deu. Nossa, o barulho tá bem melhor. Olha ele lá no centro da tela. O barulho tá bem melhor porque normalmente eu estaria ouvindo daqui. Ele tá lá no platô. Beleza. Tá aí a motoca réia com o escapamento novo. Eu vou comprar esse cano aqui, essa saída aqui dela mesma porque esse não é dela. Tá claro que não é dela. A distância aqui não bate. A espessura não bate. E esse aqui também tá com furo aqui que eu fiz uma gambiarrinha com a latinha. Próximos passos. Fiação elétrica. Tem que corrigir a elétrica dessa moto que tá toda ruim. Bengala. Reparos, né? Óleo de suspensão, tudo. Tá vazando. Eu dei uma limpezinha agora aqui nas bengalas pra ver como é que tá. Essa bengala tá toda gasta. Ou seja, se tivesse um risquinho já não adiantaria utilizar essa bengala ainda. Mas ela tá toda gasta aqui. Tá vendo? Essa bengala eu dei um olhado, uma limpezinha. Não vi nada muito grave. mas eu vou trocar as duas. Não vai ser por agora não, tá? Vai demorar um pouco. Aí depois vem o motor, né? Todo sujo de óleo. Provavelmente tá vazando óleo aqui. Eu não vi a junta, vazamento na junta, superior, inferior também não. Nas juntas tá tudo sob controle. É só aqui no coletor mesmo que tá vazando. É isso aí. Os pneus estão bons e a motinha tá quebrando um galho. E agora a gente vai guardar aquela bagunça e fazer o almoço. A Natália não gostou do arame. Que serviço bem feito. Olha aí, ó. Eu botei uma buchinha de cano de PVC, um monte de arame. Ficou um luxo esse escrapamento. Eu vou comprar, tá, gente? Eu vou comprar o parafuso daqui com a bucha certa. O almoço tá servido. Vai um franguinho na panela aí. Um arrozinho bem temperado. Hum, o cheiro tá bom, hein? O Jack adora uma Coca-Cola no almoço. Eu sou do suco, mas aqui, gente, acampado fica difícil ter suco. Mas o saladinho de tomate bem temperado com vinagre e sal não pode faltar. E a cebola foi o Jack que me apresentou. O tomate é meu favorito. A cebola é a favorita do Jack. Só que aí eu não vivo sem mais, não. Essa cebola na chaminé ali do nosso fogão. Olha lá o que o Jack fez para diminuir a saída ali da chaminé. É, esse negócio eu não tava terminando de fritar o frango. Aí eu percebi que o fogo tava fluindo muito rápido com o calor, né? Eu fechei ali e o negócio rapidinho deu certo. É, rapidinho secou e dourou. Tá bonito agora. Vamos comer. Conta pra gente o que você descobriu aí agora. Que a vela tá bem queimada e que ela tava frouxa. Porque eu encostei nela e ela balançou assim. Ela tava soltinha, soltinha. Por isso que a moto tava morrendo. Tava fugindo compressão pela vela. Olha o que que tem aqui dentro da caixinha de ferramenta. Um monte de vela, velha. Que caixinha de ferramenta? Aqui, ó. A moto tem uma caixinha de ferramenta. E a... Não tinha disso, não. Aí já tem um kitzinho pra limpeza de vela. A chave de vela tava ali. Um monte de vela e uma lixinha. Que você pega essa lixinha aqui e dá uma limpezinha aqui, ó. Quando a moto começa a falhar, começa a queimar muito óleo, né? E aí surge isso aqui de óleo. Aí, às vezes, a centelha para. Aí, como essa moto tava morrendo agora, tava ficando fraca, eu achei que isso aqui, que fazendo isso aqui ia melhorar. Mas na hora que eu meti a mão na vela, a vela soltou na minha mão. E aí, aqui, é só encaixar. Você vai fazer pegar no tronco? Vou tentar, né? Pegou. Hum, não pegou. Alguma coisa aconteceu. Pegou. Eu ainda acho que ele devia trocar essa gasolina. Vocês também? Essa gasolina tá aí, sabe de Deus, há quanto tempo. Garro na ponte. Acho que ele tá vindo, mas enquanto ele não chega, eu vou continuar meu trabalho. Que eu tava aqui, ó, podando, usando a minha tesoura nova, a minha nova aquisição. E cortando, podando algumas plantas aqui. Poder a citronela aqui em volta das mudas, enquanto as mudas não ficam mais altas que ela, eu tô podando, entenderam? E essa citronela dá pra fazer óleo essencial. O Jack até colocou, ele colocou um pouco das folhas dentro de um vidrinho. Ah, tá aqui, ó. Aí ele botou, acho que com álcool aqui dentro. Acordamos embaixo de chuva, tomamos café, e a chuva não para. Ontem, a gente foi dar uma volta com aquela motoca réia lá. E vocês estão vendo que ela tá sem o paralama dianteiro, né? Porque a gente ficou agarrado na estrada com ela. Lá, atrás daquela mata, a gente pegou a estrada ali embaixo, foi subindo, quando chegou lá atrás, a moto parou de andar. A roda dianteira travou de tanta lama. Tá vendo? Tive que vir aqui buscar a caixa de ferramenta, ir lá arrancar o paralama. Deu uma crosta de lama embaixo do paralama, e a roda travou. Tomamos quatro tombos de moto, porque a roda travou, e escorregava, né? Mas enfim, Eu tô tentando bolar uma estratégia pra gente encarar essa chuva aqui. O Jack vai usar a capa de chuva, e eu tenho que bolar um jeito de conseguir gravar tudo isso pra vocês. Por quê? Porque a gente vai lá em cima roçar o local onde será construído o galpão. Provavelmente vai ser a nossa primeira casa aqui no rancho. E aí eu já separei aqui no chão a roçadeira. Tá com gasolina já. Os materiais já estão separados aqui também. E vamos lá na chuva, porque tem que ser feito hoje esse serviço. Depois a Natália explica o motivo. Vambora. Vamos subir lá. O Jack vai roçar aqui em cima, no lugar onde a gente vai construir o galpão. Eu tô aqui, ó, com sombrinha. Pra não olhar o celular. É aqui na frente, ó, gente. Só pra situar vocês, vou me afastar aqui um pouco. Aqui é o nosso poste padrão já instalado. Não tá ligado na energia ainda, tão vendo? E aqui, ó, logo na entrada do terreno, onde vai estar a nossa porteira, então, o poste tem que ficar do ladinho da porteira, pra eles conseguirem fazer a leitura ali do consumo. Tem a bifurcação. Ali onde tá o carro, vai pro platô, onde no futuro vai ser construída a nossa casa. E do lado de cá, do lado esquerdo, é onde a gente vai ter o acesso ao restante do terreno, né? As partes mais baixas. E a primeira construção que vai ter aqui nesse caminho que eu tô andando é o galpão. Ele vai ter uma varanda, um cômodo e um banheiro. E nesse espaço, a gente vai morar nos primeiros anos aqui no rancho até construir nossa casa. É importante a gente estar perto enquanto estiver construindo a casa, né? E aqui, a estrada parou. Tá vendo? A máquina parou de mexer aqui. Mas no futuro, ela vai mexer mais e vai até lá embaixo. Até nosso barraquinho que tá lá pra baixo. Não dá nem pra ver daqui. Então lá no nosso barraquinho não tem o acesso ao nosso terreno por isso. Porque o acesso do nosso terreno, ele fica por aqui. Onde eu acabei de mostrar pra vocês. O Jack vai roçar só o trecho onde a gente vai construir o galpão. Porque eu venho com o engenheiro na próxima semana pra conversar sobre a obra. Vocês vão saber mais informações sobre isso depois. hoje eu preciso deixar esse espaço limpo pro engenheiro não tomar um susto quando chegar aqui, né? Senão fica mais caro. Então vamos lá. Começar os trabalhos, né amor? Tá liberado? Pode gravar? Então bora. Enquanto o Jack tava aqui roçando o coelho passou aqui. Mas não é o mesmo coelho que a gente sempre vê. Dessa vez eu tenho certeza que ele era diferente. É um filhotinho. Ele é pequenininho. Passou tão rápido que não deu tempo de fazer nada. Nem o Jack conseguiu ver. Saiu correndo no meio do mato aqui e foi lá pra cima. Ele é coelho selvagem. Tem um coelho que é nativo do Brasil e é selvagem. Não é uma lebre, tá gente? Eu cheguei a pesquisar sobre isso. Tem a lebre também. Só que ele é um pouco mais lento que a lebre. E aí ele é diferente também. A morfologia e tudo mais. Aí eu e o Jack conseguimos analisar uns vídeos aqui. Umas imagens que a gente tinha mais antigas do coelho e a gente pesquisou e viu que é um coelho selvagem. Ele é cinza assim. É um cinza clarinho às vezes cinza com branco. Nossa horta é pra ele. Pra ele e pro veado. E o veado continua indo lá porque vive cheio de cocô dele lá. Mostrou meu belo trabalho? Pronto? Coitado. Olha a roçadeira como é que tá. Cheio dos matos agarrados. Aqui o trabalho dele. Isso aqui, gente, é importante vocês fazerem. Se forem chamar algum profissional pra olhar o espaço onde vão construir já deixa a área, né? Limpa um pouco mais agradável visualmente pra conseguir visualizar. Porque imagina se mostra do jeito que tá ali, ó. Onde tá com o mato mais alto. A pessoa não consegue ver a inclinação do terreno, a topografia, né? Assim já dá pra visualizar. Ali tem um trecho um pouco mais plano. Lá a gente pensou em deixar livre e utilizar aqui pra fazer o galpão. Aí vai ter uma laje e embaixo vai ter um porão pra gente guardar as ferramentas, etc. Porque, imagina, morar aqui, né, amor? Onde vai ser a oficina, embaixo tem que ter um porão. É, tem que ter um porão já pra gente morar, né? Porque, imagina, onde vamos guardar esse monte de coisa nossa? Não tem espaço. Ele vai ter quase 50 metros quadrados, né? É. Só que a metade vai ser varanda, cobertura, né? A outra metade vai ser o quarto e o banheiro. O quarto e o banheiro. E aí vai ser tipo um kitnet pra gente. Só que a gente já vai construir como galpão. O galpão, no início, não ia ter esse porão. E aí a gente resolveu fazer aproveitando a inclinação do terreno, fazendo o nível aqui da estrada, né? Lógico, elevar um pouquinho do solo pra não entrar água. Aproveitar, né, a topografia do terreno pra criar esse espaço ali embaixo. Talvez a gente já não faça os fechamentos, mas a estrutura, a parte estrutural, a gente pode fazer e dá pra construir por etapas também. Depois eu vou falar detalhes sobre isso e vai ter vídeos aqui só sobre esse conteúdo. Mas como a gente já tava preparando o terreno, sabia que vocês iam perguntar essas coisas. Aí já trouxe algumas informações desde já, mas mais pra frente vocês vão acompanhar cada detalhe, inclusive a construção. Deus quiser que seja logo, né? Olha quem tava preso na caixinha. Acabei de conseguir tirar ele. Ei, eu tô tremendo, porque eu tenho medo. Mas depois de uns 15 minutos tentando tirar ele, eu consegui. Voltar pra cidade. Bora. Serviço quase finalizado aqui. Já rocei uns 300 metros quadrados. Falta roçar mais 29 mil e 700. A mosca que embaçou a tela aí pra vocês por um segundo, tá? Vamos embora, né? Despedida a nossa roça. A despedida hoje vai ser olhando essa paisagem aqui, ó. Deixa seu like aqui embaixo. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. Clique em inscrever-se aqui embaixo e já deixa seu sininho ativado. Lembrando que tem dois sininhos ativados aí, hein? Deixa aquele ativadão mesmo que a gente não vai te encher o saco com notificação, não. Pode deixar, tá bom? Em breve a gente volta com mais novidades aqui do Rancho do Chapéu. Valeu, pessoal. Até mais.